BG na escola de hoje, já trocou a nossa tela, viajou. A nossa equipe foi até o Centro Municipal de Educação Infantil, na cidade de Videira, conhecer o projeto Tampinhas que Transformam. Por lá, eles trabalham com os alunos com aquele conceito de sustentabilidade desde o início dos primeiros anos da vida escolar. E isso faz bem, vai acostumando com essa ideia de preservar, de reciclar, de ajudar a cuidar do nosso planeta. Vem para a reportagem. Os olhos atentos e a concentração entregam. É hora de contar, separar e classificar as tampinhas por cores. Elas serão vendidas para uma empresa. E todo o valor arrecadado será revertido para novos projetos na escola. Ela vem, faz a recolhe e também faz o pagamento por essas tampinhas. Esse valor, então, no projeto aprovado, ele é destinado a um parquinho para os berçários. Um parquinho menor para o berçário 1 e o berçário 2, para esses brinquedos. Todos os alunos do CEMEI participam do projeto, mas o foco são crianças de 2 a 5 anos. Aqui, a contação de histórias é sobre como cuidar do meio ambiente e destaca o papel das crianças como pequenos guardiões da natureza. Com o olhar atento da professora, os alunos aprendem também o significado das cores nas lixeiras e como separar de forma correta os resíduos. E aí eles mesmos já decoraram, já sabem tudo certinho. Aqui no CEMEI nós não tínhamos a lixeira amarela. E aí uma criança da minha sala falou, prof, você não disse que tinha uma lixeira amarela que era de metal? Por que aqui não tem? Você falou que existe, é onde que está? E aí nós conseguimos trazer uma para cá. Nós fizemos também jogo da velha, alfabeto. Nós fizemos também uma cortina com carimbo de folhas. O projeto Tampinhas que Transformam Recicladores em Ação também envolveu a comunidade que se engajou e trouxe para a escola os itens recicláveis que viraram brinquedos, trazendo a diversão e a forma lúdica de aprender para os alunos. A pequena Valentina contou com uma ajudinha especial na hora de arrecadar as tampinhas. Eu só pedi ajuda para os meus avós. Ah, e eles te ajudaram então a trazer as tampinhas? E você gosta desse projeto? Muito. Gosto de brincar de bola, camulástica, separar tampinha. Kathleen acredita que sair da rotina na hora de ensinar ajuda na aprendizagem dos alunos. Eu acho que a aprendizagem é mais significativa quando tem um significado e quando é feito por jogos. As crianças aprendem melhor, elas entendem melhor. Outra atividade que envolveu os pequenos foi o Teatro do Mundinho, encenado pela Pietra, que já aprendeu a importância de preservar o meio ambiente. Tinha muitos animais e as árvores. E quem que chegou no mundo? Os humanos. E o que os humanos fizeram com o mundo? Fazer uma casa, eles cortaram as árvores. E como é que ficou o mundo? Triste. Seja na separação das tampinhas, nos brinquedos com recicláveis ou através do teatro, apesar da pouca idade, as crianças aprendem desde cedo que o meio ambiente do futuro depende das atitudes do agora. Que definição da criança, né? Prestou atenção? Parou pra imaginar? O raciocínio que ela vem construindo? Que coisa importante que pode ser para um futuro? Vai ser um a menos a prejudicar a natureza? Ah, tinha os animais, tinha a vegetação e aí o humano fez o quê? Cortou as árvores e o mundo ficou triste. Com o quê? Com o que a gente vem acabando, né? E é fácil ainda, principalmente por Chapecó, a gente rodar e ver. Instalação de lixeiras, como eu vi esses dias, a lixeira depois de instalada e o material reciclado jogado do lado da lixeira. Ah, mas a lixeira não cabe. Cabe, porque é uma lixeira subterrânea. Qual é a preguiça? Desmontar a caixa de papelão, as caixas de papelão que estavam por ali. Desmontar as caixas, dobrar o papelão e colocar dentro da lixeira. Mas isso dá um serviço muito grande, né? É melhor deixar jogado ali, fica jogado ali, deixa um aspecto ruim na cidade, de repente dá uma chuva, aquela caixa vai rodando e vai parar na boca do lobo, junto com muito plástico que tinha por ali, sacolas e tudo mais, que demora para deteriorar anos até quase um século e vai parar na boca do lobo. E daí a gente reclama de muitas coisas, né? A sorte que nós temos essa geração que vem e de repente vem com uma maneira de enxergar o mundo diferente, né?